Eu costumo dizer que o sorriso é o abraço do coração, esse presente maravilhoso da presença do nosso prefeito, doutor Paulo e sua senhora Heloísa. E como foi dito aqui, que a música nos transporta para caminhos maravilhosos, eu costumo dizer que é o caminho da nossa sensibilidade. E me foi pedido, na gestão do nosso engenheiro, que está marcando, alicerçando o futuro dentro da nossa academia, me foi solicitado o hino da Academia de Letras, é que eu peço permissão para a lenda, dentro de uma visão bastante lírica. Não vou contar não, porque ele será lançado na próxima reunião nossa. Então, solta até a canzinha, lê. As nossas vozes em coro vibrantes, Belo gesto em constante alegria, Paz e amor, ideais retumbantes, Cantam vivas a imortal Academia. É a memória, em mil centros de glória, Onde os livros exaltam o saber. Construindo nas linhas da história, Grandes nomes, sem esmurecer. Tem serança de feitos sucados, Na batalha de nobre missão. Corram nomes das letras lembrados. Meu triângulos, meu triângulo, teu nome é ação. Tempro sagrado, o eco levanta, O livro tem voz, meu teão se agiganta. És a memória, gigante da história, Sagrado Altameiro, Academia do Triângulo Luminêndio. Quando Araíra tomou posse na Academia, Eu tive a felicidade de falar uma frase, E essa frase, ela não esquece. Eu disse o seguinte, Araíra, Araíra, quando você nasceu, Você não chorou, você cantou. Onde ela vai é isso aí. Bom, eu gostaria de deixar claro Que a Fundação Cultural está aqui, Representada pelo diretor Antônio Carlos E os demais diretores. Antônio Carlos. João. Com vontade. É uma surpresa, ele nem falou o que é, então. Não, não. Quer acender? Atrás dele. Atrás do biomem aí. 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 Boa tarde. Não, bom dia ainda, né? Eu gostaria de fazer uma salvação Ao nosso querido Tago Prata.